O desligamento do sinal analógico para as parabólicas está previsto para dezembro deste ano. Daqui até lá, todos os equipamentos que ainda recebem o analógico deverão contar com conversores para o sinal digital. A mudança ocorre em função da ampliação da cobertura da internet 5G no Brasil. O sinal 5G nos celulares, há necessidade de que haja o desligamento do sinal analógico nas parabólicas. Esse desligamento já tem sido programado, como você falou, já tem um cronograma anterior e já foi, inclusive, adiado. A previsão era que fosse adiado no início do ano. A gente, a Anatel, adiou até agosto, vai se iniciar. E durante o ano todo de 2024 vai ocorrer o desligamento definitivo dessas parabólicas analógicas. Para que justamente ocorra a expansão da tecnologia 5G de celular nas cidades que ainda não tem. O diretor técnico da TV Assembleia explica que a troca das antenas antigas por equipamentos mais modernos vai proporcionar uma melhor experiência com a imagem das telinhas. Vai facilitar para que as pessoas que não têm capacidade ou não têm condições de pôr equipamentos mais sofisticados e pôr parabólicos maiores, eles vão trocar de antena, mas o processo digital continua. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lembra que os consumidores que não possuem condições de adquirir o equipamento para receber o sinal digital e que estão inscritos no Cade Único podem receber o equipamento gratuitamente do governo federal. A desativação dessas parabólicas para a população de baixa renda inscrita no Cadastro Único do governo federal, essa troca pode acontecer de forma gratuita, bastando que a população entre em contato. Tem um site criado pela Anatel para isso, que é o sigantenado.com.br, tem o 0800 também, onde a população pode fazer justamente essa solicitação de agendamento para a troca dessas parabólicas.